Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje o segundo vídeo na sexta-feira. Fica tranquilo porque esse é o último vídeo secundário, nesses últimos tempos eu estava postando dois vídeos, mas o canal vai voltar a postar um vídeo só por dia, beleza? É porque tinha tantas análises, inclusive análises que precisavam ser feitas aqui, que eu tinha comprado a miniatura faz muito tempo, já devia ter postado análise e aí por causa disso acabei postando dois vídeos, duas análises por dia. Se você perdeu essa sequência de análise que eu postei, às vezes você pode ter assistido só uma análise e acabou esquecendo outra, clica aí nos vídeos, na aba de vídeos e dá um conferido se você assistiu todos eles, tá bom? Porque pode ter uma análise que você acabou perdendo, me apoia aí se você perdeu alguma, assista eles, todos esses vídeos porque dão muito trabalho para editar, beleza? Então fica atento aí, mas essa última análise é secundária, né? Hoje eu postei dois vídeos, se você não viu o vídeo anterior, hoje mesmo na sexta-feira eu postei a análise do Ford Mustang 67 de corrida, mas hoje eu tô postando esse segundo vídeo, é às oito e meia, mas fica tranquilo, se você perder algum, vai na aba de vídeos, confere se você assistiu todos, se quiser reassistir algum também, fica à vontade, comentem todos para eu saber que você está visualizando, para eu saber que você é um inscrito fiel aqui do canal, beleza? Hoje eu tô aqui para trazer análise desse Chevrolet Monte Carlo de 1972, eu já fiz análise do Chevrolet Monte Carlo de 1970, e eu vou deixar aqui nos cards, que é a versão da Hot Wheels, uma versão toda surrada, e essa aqui também é uma outra versão surrada também, só que de outro filme, aquele lá era do Velozes Furiosos, e esse aqui é um temático do filme Ace Ventura, um detetive diferente. Esse filme aqui tem a premissa do seguinte, depois que o golfeu o mascote da equipe de futebol americano de Miami, o Miami Dolphins, é roubado, o Ace Ventura, um detetive particular completamente maluco, especializado em encontrar animais desaparecidos, decide assumir o caso, não demora muito até que o caso avance e torne a missão cada vez mais difícil, ao lado de Melissa Robinson, representante dos Dolphins, Ace se aproxima dos culpados, mas não antes de muitas desventuras, um tanto quanto ridículas, ele passa por várias coisas, era um filme que por incrível que pareça não tinha assistido ainda, esse filme é lá de 1994, e entre todos os filmes do Jim Carrey, eu já tinha assistido vários deles, eu já assisti As Loucuras de Dick Jane, eu já assisti O Mentiroso, Todo Poderoso, vários filmes clássicos do Jim Carrey eu já tinha assistido, mas o Ace Ventura eu não assisti, e depois que eu comprei essa miniatura, inclusive essa semana, eu assisti para gravar essa análise, porque eu sempre gosto de ver o filme da miniatura que eu tenho em temática, e eu procurei, vi e eu achei muito interessante, é uma pegada bem legal de filme de comédia, eu ri várias vezes, o jeito dele é bem único de fazer interpretações, a linguagem dele corporal é bem engraçada, muita gente menospreza ele, né, como se fosse um detetive só de bicho, mas na verdade ele é muito inteligente, inclusive ele consegue solucionar um caso ali muito rapidamente no filme, é muito engraçado o jeito que ele faz chacota, todo mundo despreza ele, mas na verdade ele é bem inteligente, e ele consegue no final resolver o caso, não é nenhum spoiler não, porque é um filme muito antigo, e mesmo assim se você ainda não assistiu assim como eu, há pouco tempo atrás, pode procurar aí que você vai gostar do filme, ele tem uma classificação indicativa de 14 anos, tá bom, se você é muito pequenininho eu não recomendo você assistir, porque hoje em dia seria cancelado exatamente por uma questão da sexualidade, se você viu o filme você entendeu, né, aquela parte que eles conseguem descobrir o mistério, né, da policial, entre aspas, se você assistiu o filme você vai lembrar, mas é muito engraçado o jeito que ele faz aí os policiais vomitando, aquela cena muito engraçada, mas hoje em dia seria um filme bem polêmico, né, inclusive pra muita gente é um dos piores filmes do Jim Carrey exatamente por essa questão, porque ele envelheceu mal, digamos assim, considerando a lacração de hoje em dia e tal, mas é um filme que vale a pena muito assistir, o carro em si é um carro bem interessante, tá, esse Monte Carlo de 72, ele tem uma velocidade máxima de 190 km por hora, em 0 a 100 em 11 segundos, nessa versão de 72, ele é um Coupé muito interessante, com 165 cavalos, um câmbio automático de 3 velocidades e um motor 5.7 V8, ele é um Moscow Car bem esquecido, quando se pensa de Moscow Cars a gente pensa geralmente, principalmente em Dodge Chargers, tem vários outros modelos, principalmente da Dodge, que é muito atrelado a Moscow Cars, mas esse é um Moscow Car da GM, que pouca gente fala, um Chevrolet muito legal e com motor V8 também, um ronco maravilhoso, esse carro aqui tem um ronco lindo e é um Moscow Car que pouca gente comenta sobre, mas é um carro muito interessante, no design dele ele é bem bacana, ele lembra até um pouco o Chevrolet Chevelle, né, o Chevy Chevelle, bem bonito, mas ele é, geralmente é jogado de lado quando o assunto é Moscow Cars, mas é um carro muito potente, muito interessante. Essa miniatura aqui é da Greenlight, e saiu na série Hollywood, especificamente de carros temáticos, ele vem na embalagem também, tudo mostrando que é esse Ventura, é muito interessante, e quando eu tava na loja, eu nem ia trazer essa miniatura pra coleção, mas me chamou tanta atenção o molde em si, mesmo nem tendo assistindo o filme, eu gostei demais, e depois de assistir o filme fiquei mais feliz ainda, porque ele tem relevância, ele aparece várias vezes no filme, não é uma coisa muito rápida assim, que aparece e simplesmente some, diferente do carro que eu mostrei do Ferris Bueller's, né, que é o Curtindo a Vida Adoidada, eu vou deixar aqui nos cards se você não viu, aquele carro ele aparece em pouquíssimas cenas no filme, esse aqui não, esse aqui várias vezes na cena do filme aparece o Ace Ventura ali desvendando os mistérios na cidade, querendo descobrir esse mistério do golfinho, e várias vezes aparece ele dirigindo pela cidade com esse carro, então não é um temático irrelevante, ele realmente tem uma relevância ali pro filme, ele aparece várias vezes, então vale a pena trazer pra coleção. E a nota que eu dou pra essa miniatura é 10, a miniatura tá muito bem feita, e replicou muito bem direitinho como ele aparece no filme. Aqui na parte da frente ele tem aqui a grade pintada, com esse detalhe aqui na placa também, bem pequenininho, e os faróis. Esse farol aqui tá com detalhe, com o interior, né, branco com em volta prata, e esse aqui branco com em volta preto. Isso aqui não é um erro, é porque no filme realmente um dos faróis dele está quebrado, que no caso é esse, por isso que a Greenlight fez esse detalhe, tá bom, né, porque tá errado, não, é porque realmente ele é desse jeito. A pintura dele totalmente é aqui na miniatura em fosca, você consegue sentir no toque, eu tô com luva, mas obviamente já peguei sem luva, e descobri, né, que a pintura dele é fosca na textura, e no visual também vocês conseguem ver aí que não tem nenhum brilho, tá vendo, ela é bem opaca mesmo. Em volta dele, ele tem todos esses detalhes aqui de sujeira, de ferrugem, porque o carro do Ace Ventura é realmente muito velho, e ele tem esses detalhes assim. A maçaneta dele é pintada, as rodas dele são pretas com pneu de borracha, tá bem real, bem parecido com o pneu com as rodas, né, originais do Ace Ventura mesmo. Aqui ele tem esses detalhes no capô pintado em preto, outros detalhes aqui de mancha aqui no capô, em volta dele. A miniatura, ela tem partes móveis, esse aqui, o capô dele não abre e fica aberto, geralmente as miniaturas da Grunelati você abre o capô e ele fica aberto sozinho, esse aqui não, se você soltar, ó, ele cai, tá vendo? Não é um problema assim, mas é uma questão que poderia ter travado, não dá um jeito de fazer pra ele ficar aberto assim, mas ele só fica aberto se você colocar alguma coisa aqui pra prender, mas em geral ele cai, tá vendo? Mas olha só, eu vou mostrar aqui direitinho o motor pra vocês verem. Olha lá, o motorzão dele é muito bonito, pintado em preto, com um volto aqui da estrutura totalmente em azul, do mesmo jeito da carroceria, né? Muito, muito bonito, eu sou apaixonado por miniaturas que abrem o capô, se eu pudesse todas as miniaturas teriam partes móveis, eu gosto muito. Quando eu era pequeno eu ficava apaixonado pelas miniaturas que abriam, e agora eu sempre quando eu posso, eu pego uma miniatura que tenha partes móveis. muito, muito lindo. O vidro dele aqui, o para-brisa, ele tem o detalhe da cena, da cena do início do filme, quando ele pega um dos cachorros, meio que pra resgatar, né, um dos sequestradores, digamos assim, de animais, ele pega um desses cachorros, ele consegue enganar, e ele tá pegando o cachorro pra tentar fugir. E aí um desses caras, ele corre, né, ele consegue descobrir ali que ele foi enganado a tempo, e ele sai correndo, só que quando ele vai ligar o carro, o carro não liga de primeiro, ele tenta ficar ligando várias vezes, porque o carro tá meio que um problema de ignição. E aí ele liga, enquanto ele tá tentando ligar o carro, o cara tá vindo, e antes dele conseguir ligar e conseguir fugir, ele pega o cara com um taco de beisebol e bate no vidro aqui no para-brisa e quebra. E a Greenlight replicou com muita perfeição o para-brisa todo quebrado, tá vendo? Ficou muito, muito perfeito, tem a pintura no vidro, tá? Não tem nada de textura aqui, é somente a pintura, mas ficou muito perfeito, parecendo realmente que o vidro tá quebrado. Aqui os vidros do motorista, do passageiro, tá aberto, então dá pra ver com perfeição. O interior dele é bege e o volante é preto. É feito realmente a parte do volante, o volante dele é vazado, eu vou mostrar pra esse lado aqui, ó. O volante dele é vazado e assim como no filme é exatamente assim. O interior dele é bege, com o volante feito em preto e tá muito perfeito assim como no filme, tá vendo? Aqui o para-brisa do traseiro também não tem, todos os vidros aqui, tá vendo? Ele tem esse vidro aqui e dessas laterais. Esse traseiro aqui é aberto, não tem, é referente ao filme, porque depois do cara quebrar aqui a parte da frente, ele vem e bate na traseira e consegue quebrar o vidro. Tanto é que depois dele quebrar, ele consegue ligar o carro, ele sai correndo e aí esse cara ele fica preso aqui, tentando entrar pra resgatar o cachorro, só que ele acaba caindo. Mas é interessante que ele quebra todo esse para-brisa e ao longo do filme ele não conserta, tá? Ele passa o resto do filme inteiro, a carroceria dele já é velha, só muda essa questão do para-brisa continuar quebrado. Tanto é que às vezes ele dirige olhando aqui pra fora, né? porque aqui fica difícil a visão, então ele fica dirigindo com a cara aqui olhando pra fora e o para-brisa traseiro fica sem mesmo e ele passa o resto do filme desse jeito. Aqui ó, a traseira tem a placa real, eu sou apaixonado por esses detalhes de placa real do filme, tá escrito aqui ó 8TW 35N Florida, igualzinho mesmo o filme, as lanternas também estão pintadas, tem aqui ó um detalhe em vermelho e bem pequenininho aqui tá escrito Monte Carlo na mesografia do carro real, muito, muito interessante, a base dele Greenlight 2019 feito na China, o nome do carro Chevrolet Monte Carlo 72 feito sob licença, a basezinha dele é em metal, pneus de borracha e a miniatura com a pintura fosca e com os detalhes muito, muito idênticos ao carro real, se você gosta de temáticos vale a pena você procurar ele, tá bom? se você tá em busca de miniaturas assim diferentes, interessantes da Greenlight e não sabe onde procurar, talvez você seja aqui de Vela Velha e não sabe, tem muitas miniaturas e muitas opções lá na Casa 27, a Casa 27 fica na Avenida Hugo Musso, 1333 na Praia da Costa, lá você vai encontrar as principais miniaturas tanto da Greenlight com a tua Mini GT, Tômica, Hot Wheels, Matchbox, miniaturas básicas também e se você é inscrito aqui no canal você tem 5% de desconto, é só você falar que você é inscrito aqui no canal e você tem já esse desconto, principalmente comprando essas miniaturas aqui especiais da Greenlight também, que você vai amar e ampliar ainda mais a sua coleção de temáticos, não ficar só limitada a temáticos da Hot Wheels e pegar esses temáticos diferentes também, como é esse caso da Greenlight. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, se você pode me apoiar de maneira gratuita deixe o seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações, se você quer me apoiar de maneira paga é só você clicar nesse Valeu de Mais, que é esse o coraçãozinho que está passando na sua tela e também você pode me doar qualquer valor através do Pix, esse QR Code aí você pode passar o celular, o tablet me doar qualquer valor e todos esses valores vão ser reinvestidos comprando mais equipamentos e novas miniaturas para trazer aqui para vocês. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.